E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, depois dessa grande E3 aí, essa parada maluca, eu vou tentar trazer pra vocês aqui alguns jogos, alguns vídeos que, de certa forma, deixaram a gente um pouco com uma expectativa gigante, né? Uma parada bem simples assim, e a gente vai começar, claro. Uncharted 4, saiu aqui o que é o segundo gameplay do game, que tá animal, que tá muito legal mesmo. Ele vai trazer aí, teoricamente, a última aventura do Drake. E cara, a gráfica tá muito massa, o Drake tá meio velhão, o Sully tá virando pó já. E eles estão em alguma cidadezinha, não sei de onde é isso aí, parece uma cidade asiática, africana, sei lá, Tibete, alguma coisa assim. E cara, uma perseguição muito massa, perseguição muito massa mesmo. Lembrando que o jogo sai somente pra PS4, né? Mais uma vitória da Sony e do Playstation. Infelizmente, de novo, o game ficou pro ano que vem. O game não tem uma data nenhuma definida ainda, a gente só sabe que ele sai em 2016. É isso aí, galera. Eu vou deixar vocês aqui curtindo o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e até mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Nate. Sorry, pal. Vamos lá. See eles? They cleared out! Nate, cuidado! Ssss! Everyone out of the way! Oh, crap! O que é isso? Fala! Não estão se arrangando! Fala! 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 E aí, deixa eu ir atrás dele! Eu vou subir! Ele se levanta! Eu vou tomar isso. Vamos lá para cima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está divertido ainda? Ah, uma grande brilha! Oh, porra! Peguei ele! Ele está bem forte! Come aqui, você! Bem-vindo, Zoe. Ainda tenho. Vamos lá. Está ali atrás dele. Você está bem? Great! Florian! Como conseguimos sair? Apenas seguimos na rua. Excelente! Nath! Mais um! Puta! Espere! 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 Você não tem que ab windy. Espere! Eu estou fazendo meu racer! Espere! Oh, damn it. We gotta shake that truck. Workin' on it. It's like a maze here. Well, just keep heading down. Not again. Hang on! Where the hell are you going? You're the one who said just head down. Jesus! Coming through! Oh, this is really a great idea, mate. Do you wanna drive? Oh, you're doing just fine. See? I got it. These guys don't give up. Hey, up those stairs! Here we go. Man, Rafe really wants us out of the picture. Do you think? I think we lost him. Hey, Nate. Yeah? We can never, ever come back to this city. Add it to the list. Whoa, whoa, whoa! Watch it! Really? You got a 4x4. Go around. Hang on! Sorry, fellas. First-time driver here. Yeah, we'll be out of your way in a second. All right. Let's see that truck get past that. Let's go! Come on! Come right! Come right! Wait. Wait. Don't worry. I got this. I got this. I got this. I don't got this! We're close. Keep an eye out for Sam. Hey! I think that's him. Right there! Hold on! What do you think I've been doing? How do we get to him? Damn divino. Just keep following that convoy. Man! You think they sent enough goons after us? Well, we're still alive, so... Maybe not. Sorry about the chickens. Nate. We need to hurry. Come on. Come on! There they are. You see any way to get to Sam? Not yet. We're running out of road, kid. I know. I know. Uh, Nate. Nate. Here. Take the wheel. What? Stay out of your goddamn mind. Yep. Probably. Oh, shit. Yeah. Oh, crap. 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 Crap.